Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise na Infinita de Barbas dessa vez muito bem vestida aqui, com essa camiseta fantástica do casador que a Thay Editora mandou pra cá e que você se quiser uma camiseta dessas, por desse personagem tão sensacional você também consegue a sua lá no site da Thay Editora junto com todos os quadrinhos, com vários descontos muito legais e quadrinhos de uma editora que realmente tem uma qualidade diferenciada por buscar materiais que mais ninguém estaria pensando em publicar a Thay publica essas loucuras, e são aquelas loucuras muito boas pra você diversificar a sua leitura e não só loucuras, tá? embora tenha loucuras como Casador, que é fantástico, como Necron a gente também tem os materiais absurdos como esse daqui que eu já fiz review, mas a gente tem que relembrar sempre Mestres da Aventura e Ficção, uma obra absurda uma antologia de ficção científica de altíssimo nível que tem simplesmente Juan Jiménez escrevendo e desenhando boa parte das histórias não precisa falar mais nada dá uma olhada no programa que tem aqui completasso sobre essa edição e deu uma chance deu uma chance que você já deve ter ouvido falar a mídia sobre Juan Jiménez e até a edição também publicou um em capa dura também com todo o acabamento de luz e tá aí, tá? dá uma chance pro Mestres da Aventura e Ficção ou pros outros materiais da Thay e também pro Viking Zumbis que é o material que a gente vai falar hoje espetacular Viking Zumbis do Santulo e do Joque cara, essa dupla tem feito muitos materiais eles são uma dupla que trabalha muito em parceria tá? então tem alguns materiais deles publicados já aqui no Brasil por outras editoras e agora chega Viking Zumbis no meio de ser um caprichadona da Thay em capa dura tá? bonitinha aqui, ó com um acabamento bem legal a lombadinha aqui quarta capa maravilhosa que dentro a gente tem essa guarda aqui espetacular tá? o quadrinho tem em torno de 100 páginas, digamos acho que não chega a 100 junto com os extras deixa eu confirmar aqui tem umas 70 páginas, tá? não, tem mais 70 tem umas 80 páginas com alguns extras no final com algumas artes aqui pra encerrar tá? com capas extras e algumas artes aqui do joque que é maravilhoso num papel offset de altíssima gramatura com todas as páginas coloridas e uma história fechadinha que só tem um defeito sim tem um defeito nesse material que é a vontade de que isso aqui fosse uma série maior e não simplesmente uma gráfica inóvel não simplesmente uma história fechada com a altíssima qualidade que a gente sabe que os os argentinos têm produzido embora o Santu não seja argentino mas o joque é argentino a gente sabe que a qualidade dos materiais que esses caras estão produzindo é muito grande mas que infelizmente acaba e aí você fica com aquele gostinho de que era uma porra isso aí rendiu uma história no mínimo com o dobro de páginas talvez uma série maior só que esse é um mal que a gente vive justamente reclamando tanto que essas histórias não acabam que elas continuam interminavelmente e aqui a gente tem um fim então isso sim é um ponto positivo e fora isso cara você só tem diversão aqui logo de cara você já se prepara com um conceito básico da história sem titubear e sem enrolar um barco viking que tá ali voltando pra casa encontra um outro barco no meio do caminho e fala pô vamos dar uma olhada ali o que que tá rolando e de cara sem spoiler isso aqui é página 1 do quadrinho mesmo atracam lá com outro barco e tem uma porrada de zumbi e daqui pra frente vocês sabem que vai dar merda a partir dali a gente tem a vila deles podemos chamar de vila onde eles moram que tá aguardando a chegada de suprimentos eles estão se preparando pro inverno e tem um eles estão aguardando ansiosamente que a galera chegue trazendo alguma coisa porque a gente sabe que eles não tinham muita capacidade de produção pelo menos a gente espero que você tenha acompanhado a série Vikings que é um absurdo tá então se você não viu por favor já fica aqui a dica tá mas eu acredito que você seja fã também dessa série porque é maravilhoso quem não gosta do Ragnar né o grande Ragnaldo do Flock então a gente tem a gente sabe que eles produziam mas eles tinham dificuldade de produzir porque a terra deles era muito fria tinha N problemas que não permitiam eles ter uma lá fora tão vasta assim eles o negócio deles era mais dar uma roubada nas coisas né tentar catar em outros lugares então eles estão aguardando essa chegada de provisões pro inverno ansiosas porque o inverno vai ser complicado e eles recebem o que? eles recebem na verdade um barco cheio de zumbi e daqui pra frente você imagina o que vai acontecer é uma história que traz exatamente o que se compromete Vikings lutando contra zumbis Vikings tentando sobreviver a uma praga interminável de zumbis a gente sabe que eles tem não só os guerreiros valorosos mas as mulheres também iam pra batalha então a gente tem sequências bem legais disso a gente vai ter algumas sequências já são bem bacanas e a gente vai ter toda essa tentativa de de se manter vivos com esse mal bizarro que chega aqui e o que que eles vão fazer com o inverno chegando e com zumbis por todos os lados como a gente sobrevive história obviamente como eu disse ela tem esse pequeno defeito que é ela ser muito curta né é algo que não dá pra se desenrolar por todo o inverno ele chega numa conclusão extremamente satisfatória o desenrolar é muito bom e a arte do jock é brincadeira cara porra o jock eu tenho eu tenho um prazer absurdo de ter um batman que o jock desenhou pra mim na ccsp ele é um monstro desenhando tá então por essas capas aqui por essas artes você já já vê o nível e se você não conhece a arte desse cara eu te te convido a dar uma olhada deixa eu pegar uma daquelas páginas assim todas as páginas são sensacionais aqui já tem o barco chegando material todo colorido com cores como eu falei pra vocês muito bonitas tá e a gente tem aqui realmente um material espetacular que vai agradar todo mundo que é fã da temática zumbis e os fãs da temática vikings que não tem como errar né cara são duas coisas que a gente tem gostado bastante a cultura pop tem usado bastante as duas tanto a cultura nórdica quanto os zumbis e a gente vê essa combinação aqui que não é uma combinação que a gente vê todo dia a gente acha que esses temas estão esgotados e não estão porque a gente pode ainda extrair muita coisa legal dos zumbis e dos vikings é só você ter uma ideia e o cara teve a ideia e o Santu tiveram a ideia de juntar os dois eu só me lembro posso estar redondamente enganado mas eu só me lembro de ver alguma coisa nesse estilo que foi aquela graphic novel da Marvel em que tinha os vikings zumbis lutando contra o Thor tá com a arte de quem desse material eu não estou vendo o material aqui ah eu não vou lembrar agora qual é é do é eu não vou lembrar agora de quem é mas enfim eu não lembro de outra abordagem dessas de vikings com zumbis até tem algumas coisas de zumbis na idade média tal tem alguns outros materiais até em quadrinhos mas não é uma coisa tão corriqueira então fica a curiosidade fica aí a ideia de algo diferente e lembrando que os materiais da Thaia Editora no site da Thaia Editora parceiraça aqui do canal que está com o link aqui embaixo você tem desconto desses materiais todos então aproveite e conheça esses materiais e dê uma chance faz aquele pacote botando obviamente o mestres da aventura e ficção que não vai se arrepender dá uma olhada no vídeo também faz aquele pacote você economiza do frete pega uma camisa do catador pega por que não um suspiria que é surreal tem review aqui também no canal e dê uma olhada nas novas pré-vendas tem duas pré-vendas rolando agora tanto no site da Thaia Editora quanto no Catarse dá uma olhada materiais que saíram no México e que também tem argentinos envolvidos com temáticas bem diferentes um envolvendo mais a questão de crime e o outro de super-heróis dá uma olhada dá uma olhada no Barba News no último programa do Barba News eu falei sobre eles então fica a dica também sobre esses materiais conheça os materiais lá na Thaia Editora e também dê uma chance pro Viking Zumbis material porra que você com certeza vai se divertir beleza? então foi isso curtiu o programa? curte a temática? deixe seu like e seu comentário aqui embaixo se você é novo no canal seja bem-vindo espero que você tenha curtido eu espero que você volte outras vezes então se inscreva no canal ative a notificação do sininho e volte sempre não se esqueça de se inscrever também lá no Insta e dar uma olhada aqui no site vou deixar o site da Thaia Editora e as campanhas no Catarse que estão rolando agora pra você conhecer também beleza? então foi isso aqui comigo o Rodrigo mais um review de quadrinhos um abraço e até a próxima tchau 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 Obrigado.